antes de ligar o gerador verificar o óleo do motor aqui tudo certo e também aqui o reservatório de água aqui tá aqui ó beleza ok agora aqui eu destravar aqui a emergência vamos aqui acionar o painel de comando aqui de controle aqui do gerador antes de ligar a caldeira deve-se olhar ali ó o nível de óleo de óleo diesel ok não dá pra ver daí direito mas daqui dá tudo ok tanque cheio outro passo importante é verificar aqui temperatura do cap beleza olha as válvulas no caso essa aqui tá fechada que eu fechei na minha largada aqui é do diesel o restante verificar se tá aberto ali é do cap tem que tá sempre fechado né aberto só quando estiver usinando o restante tá aberto tudo ok de óleo térmico né botei aberto aqui ao lado agora vamos partir para a parte acionei aqui para energizar daqui o quadro a partir daqui o 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